Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, nas atividades como sempre aqui, hoje eu tô trazendo uma dica rápida, não adianta falar assim, ah Raposo tá postando um vídeo desse, fica quietinho, fica bonito, fica gostoso, então a dica é, é somente pra quem não sabe pessoal, pra quem tá atormentado aí não consegue, então tem que postar de tudo agora no canal, que a crise tá complicada, então tamo junto e as nós, aqui ó, vamos aqui ó pessoal, ó, sobre esse botão aqui ó, tá vendo aqui ó, os botões de navegação, de botões virtuais de voltar, eu não tenho como voltar, tipo assim, se eu entrar em configuração, como é que eu vou voltar? Não tem as maracutinhas, entendeu? Então só tem uma rasta pra cima, então só tem essa opção aqui ó, cadê os botões de voltar? Tem gente que não gosta dessas opções aqui, então é muito simples a gente, muito simples a gente resolver, então vamos ao vídeo sem muita enrolação, bonito e gostoso, então a gente vai aqui ó, em configurar, configuração, certo? Para mudar os botões virtuais do seu Samsung, certo? Agora é Samsung, ó, e aqui chegou em configuração na engrenagem, procuramos por visor, telas, papapaz, aqui visor, aqui encontrei visor, toque em visor, e aqui a gente vai rolar as maracutinhas, e vamos aqui, barra de navegação, toque em barra de navegação, e aqui temos as nossas opções que a gente quer, tá vendo aqui ó, botões de navegação, aqui a gente rola, e aqui a gente escolhe qualquer um que a gente quiser, então eu vou confirmar nessa opção aqui de cima aqui ó, para os botões voltar, certo? Aqui ó, ó, já voltou, e aqui vocês podem utilizar o seu Samsung da sua maneira que vocês mais gostam com esses botãozinhos, tá vendo? Então, tamo junto e as nós, e até o próximo vídeo, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal do Raposo, feliz ano novo! Tchau, tchau!